Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de indirar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo e digo coisas que eu sou Mas depois me entrego Mas a verdade que eu sou É porque eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso acertar que não dá mais Pra separar as nossas lindas E nessa altura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazendo as evidências Mas vai ser de seu vencido E não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu quero te negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu prefiro o seu beijo Eu prefiro a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Que isso é verdade Que isso é verdade Que isso é saudade Que ainda você pensa muito em mim Que isso é verdade Que isso é saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e descendo de você Mas depois me entrego Faço tipo e falo coisas que não sou Mas depois eu levo Mas na verdade eu sou um por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso acertar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa altura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfarçando as residenciais Mas pra que me definir Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu prefiro o seu beijo Eu prefiro a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Que isso é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Que isso é verdade Que tem saudade E ainda você quer dizer pra mim Que tem saudade Que tem saudade Eu quero saber o que você tem que ser O que você tem que ser